Bem-vindos a mais um Pandora, eu me entro na sala. E antes de mais nada, olha este cabelo, queridinha. Você quer ter um cabelo babadeiro como este também? Acesse o Instagram, perucasbabadeiras, a louca. Essa cabelo é da Nani Salles, gente. Ela é fio Ioki e eu nunca tive uma peruca tão boa na minha vida. Ela é super volumosa, tem pencas cabelo nela. Ela não embarassa, eu já usei ela em mil festas, nunca lavei e ela continua lisa. E tem várias promoções lá, tipo, compartilha e ganha duas. Tem uns negócios bafos, pressão bafo, vai lá. E hoje eu trago outra lista para vocês. Mas agora não é de anime. Hoje eu vou trazer cinco bandas internacionais e quatro bandas nacionais. Novamente, eles não estão em ordem de preferência. A primeira artista que eu vou falar é uma menina chamada Abra. Ela tem um CD oficial e eu acho que dois EP's por aí. Os clipes dela são babadeiros. A música dela é meio pop, meio calminha, boa para sentar, entendeu? É nice. As letras são ótimas. Ela é maravilhosa. É isso. Abra. A, B, R, A. A segunda é uma menina que eu não sei falar o nome. É CV da Lisa. E ela é uma iraniana que mora em Londres. Ela também tem um CD e outros EP's por aí. Assistam os clipes da CV da Lisa que são perfeitos. A música dela é perfeita. Ela é linda de morrer. E eu tô passada com essa mulher. Terceira indicação é uma banda de meninas de Londres chamada Savages. Elas têm dois CDs. Acabou uma turma delas agora, enfim. Devem estar fazendo o terceiro CD. Assim eu espero. Elas são super post-punk, é super rock. Hoje em dia não tem tantas bandas de rock como a delas atuais. Quando eu era adolescente, a gente ouvia rock. E as boates eram alternativas e tocavam rock. Hoje em dia não acontece mais isso e todo mundo virou do pop. Mas enfim, Savages é a salvação pra quem tá em busca de novas bandas de rock boas, atuais, vivas, que produzem CDs. A quarta indicação que eu tenho para vocês é, talvez, o meu maior crush. Que é o Arca. Ele é venezuelano, também mora em Londres. Tem três CDs. E a bicha é produtora, ela faz CD pra uma galera. Ela remixa umas músicas maravilhosamente bem. Então, além das músicas dele, procurem as músicas que ele remixa. O Instagram dele é bafo. Ele é bafo. Conceito, bafo. Tá fazendo CD da Bjork. Ou seja, Deus. Entendeu? Uma pessoa que tá conectada a Deus. Uma pessoa maravilhosa. Arca. Procurem Arca. E a quinta indicação que eu vou dar pra vocês é uma banda australiana de quatro pessoas queer, que se chama Nuclear Family. Todas as letras dele são sobre sexualidade, sobre ser gay, sobre queer. Referências maravilhosas. E eles são ótimos. Procura aí no Nuclear Family. Beijos. Esses são os meus cinco artistas internacionais. E agora os nacionais que eu tenho ouvido. Tem a Isa, que é maravilhosa. Já trabalhei com ela duas vezes. Ela é uma fofa. A música dela é Buff. E ela lançou um clipe recentemente, que está aqui no YouTube. E essa bicha tá o quê? Arrasando, crescendo cada vez mais. Que é pop dos bons e nacional. Temos Linda Quebrada. Linda Quebrada. Também está na minha lista nacional. E na minha lista do meu coração, que é um pouco pequeno. Mas Kobe é Linda Quebrada. A gente já fez vídeo com ela aqui no Dragsy. Tem clipes dela maravilhosos aqui também. Eu fui num show dela em BH. Ela e Jupe do bairro. E eu fiquei assim, ó. Passada. Outra banda nacional que eu indico são as Bahias e a Cozinha Mineira. São duas mulheres trans babadeiras, que já tocaram no Rio algumas vezes. A música delas é maravilhosa. Procura no YouTube também, que você não vai se arrepender. E as duas últimas nacionais que eu indico são minhas irmãs Drags do Peito, Pabllo Vittar e Gloria Groove, que lançaram os seus CDs autorais recentemente. A Pabllo já tinha um CD com versões dela, enfim. Mas agora ela tem um CD autoral, viado. A bicha tá com o Matheus Carrilho, do Bando O. A bicha tá com o Dito. A bicha tá com o Rico Dalazan, que é o hino do Carnaval, né? As pessoas tão gritando, ressuscita! Em todos os lugares que eu vou, tem bicha gritando, ressuscita! E eu já acordo com meus amigos gritando, ressuscita! E eu só falo, ressuscita agora, né? E Gloria Groove, maravilhosa, que finalmente lançou o seu CD também. Drag Rapper, gente. Olha isso. Vai ouvir. Ouve lá. Tá no YouTube. E essas foram as minhas indicações. Cinco bandas internacionais e cinco nacionais. Ouçam. Comentem aí o que vocês acharam sobre todos eles. Se vocês tiverem oportunidade de ir nos shows das nacionais, que é mais fácil de ir. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, atendo o tempo inteiro. E é isso, gente. Curta com a mente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, clica no sinalzinho. Sinalzinho, ótimo. No sininho, pra você não perder vídeo nenhum. Ouça as musiquinhas, comenta aí embaixo. Espalha pras amigas. Gente, as minhas redes é esse vestido, a louca. Pandora e o meu Instagram e Facebook. Snapchat. Já falei que eu vou voltar pro Snapchat, gente. Mas eu tô sem celular, o meu celular é uma bosta. O Snapchat trava ele, entendeu? Mas manda lá sua nudezinha, que eu abro ela. Beijos, meu cocaretinha. Ai, grudou aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.